Obrigado senhor presidente, senhores deputados, saudando também os presentes na galeria e leio aqui a faixa SOS Polícia, décimo terceiro já, SOS Polícia, Rio Previdência, CPI já. Aliás, a gente vai além da polícia, né? SOS Polícia, SOS Professores, SOS Médicos, SOS Enfermeiros, SOS, todo o funcionalismo público do estado do Rio de Janeiro que passa por um grave momento. Aliás, diga-se de passagem, é com ansiedade, mas uma ansiedade bem ruim que aguardamos a chegada amanhã do pacote de maldades. Vejam vocês, se o pacote já vem com o título de pacote de maldades é porque algo bom não vem aí nessa história. É óbvio que nós reconhecemos todas as dificuldades que o estado enfrenta, mas também reconhecemos que essas dificuldades tem pai e tem mãe, que essas dificuldades tem autores, que essas dificuldades não vêm por acaso, mas são resultado de uma série de equívocos cometidos ao longo da última década no estado do Rio de Janeiro. É inegável que ajustes precisarão ser feitos, mas volto a afirmar, não, a crise não legitima nenhum tipo de penalização, principalmente a quem tem menos culpa dessa situação, que é o funcionalismo público do estado, que é a população fluminense que necessita da segurança pública bem feita, que necessita dos hospitais funcionando, das escolas funcionando e do mínimo de assistência social que se deve ter. pacote de maldades, vocês podem ter certeza de uma coisa, ele chegará a essa casa, mas não descerá goela abaixo. Esse pacote de maldades não descerá goela abaixo. Na própria reunião do Colégio de Líderes. O mal não vai vencer! 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 É isso. E a população fluminense pode ter certeza de uma coisa, como aqui os que representam essas pessoas que vêm sendo penalizadas. Nós faremos todas as emendas e todas as discussões necessárias para amenizar os efeitos dessas maldades que podem vir a ser cometidas. E eu quero aproveitar exatamente uma dessas faixas que está colocada, porque era exatamente o assunto que eu queria tratar, que é do Rio Previdência. O Rio Previdência é deficitário, não é por culpa do Rio Previdência, mas é por culpa do que foi feito com o Rio Previdência. Há uma diferença muito grande, porque o Rio Previdência não é um fundo sem fundo. Se tornou. E por que se tornou? Por medidas equivocadas tomadas pelo governo. Que medidas foram essas? Antecipação de receita, de royalties, colocando o Rio Previdência como garantidor. Houve um erro de análise que, na minha opinião, eu quero crer que tenha sido um erro de análise, mas é um erro de análise que, se fosse na Bolsa de Valores, se fosse numa empresa de consultoria, os seus funcionários estariam demitidos. Porque era previsível a questão do petróleo, era previsível o aumento do dólar, tudo isso era previsível. Mas o Estado apostou, o Estado apostou de forma equivocada de que tudo continuaria sendo uma maravilha. Que o barril do petróleo continuaria acima dos 100 dólares, que o dólar não passaria da casa dos 3 reais, e aí dá no que dá. Mais do que isso, e na minha opinião, o mais grave, por isso, o pedido de CPI tem sustentação. Pegou o recurso do Rio Previdência, o governador pegou o recurso do Rio Previdência como se fosse o dinheiro dele, e aplicou em mercado de abutre. Aplicou em operações financeiras de alto risco. Não se faz isso com o patrimônio da população fluminense. Não se faz isso com aquilo que foi depositado de forma obrigatória, em boa fé, de cada um dos servidores públicos. Não se faz isso, porque o Rio Previdência não deixa de ser uma poupança em que cada servidor público aplicou o suor do seu trabalho. E aí vem o governador e faz, e fez o que fez à época. É por isso que o pedido de CPI tem toda a lógica para se descobrir quem são os culpados e quem foram aqueles que usaram do recurso público para realizar essa situação. Mais do que isso, faço também a defesa, não só da CPI do Rio Previdência, como também a necessidade de uma CPI com relação aos incentivos fiscais. Por quê? Não se pode passar em branco como se nada tivesse acontecido. Disse ontem, ser bom é fácil, ser justo é que é difícil. Não podemos demonizar o setor empresarial, mas é preciso apontar o dedo para aqueles que foram beneficiados com a farra fiscal concedida por decreto pelo governador do Estado. Não só o atual, como o seu e principalmente o seu antecessor. Portanto, nós vemos com tristeza o momento que o Estado do Rio de Janeiro passa. Mas também vejo com a esperança de quem acredita que muitas das vezes, quando chegamos ao fundo do poço, é que encontramos as formas de se refundar o Estado do Rio de Janeiro. É necessário uma refundação do Estado do Rio de Janeiro. E nessa refundação, deputado Valdeck, novas práticas são mais do que necessárias. E quando digo novas práticas, é que tenhamos um governo mais transparente, mais participativo, um governo que tenha amplo diálogo com as pessoas e, acima de tudo, um governo que possa olhar com carinho para o interior do Estado. O interior do Estado do Rio de Janeiro está esquecido. As nossas cidades, os nossos municípios passam por grandes dificuldades. E é preciso que tenhamos um governo que possa ter um olhar mais carinhoso, porque eu acredito demais que é no interior do Estado do Rio de Janeiro que está a possibilidade de resgatar e de ter inovação tecnológica com o objetivo de se reinstalar o desenvolvimento econômico para que o desenvolvimento econômico possa estabelecer um desenvolvimento social que faça diferença na vida das pessoas. Sr. Presidente, aguardemos o pacote de maldades. Aguardemos o pacote de maldades estabelecendo um pacto com a população. Um pacto que não é só meu, um pacto que não é só da bancada do PSOL, um pacto que não é só dos deputados que são de oposição e sei que também é um pacto que é assumido pelos deputados da base de governo. Amenizar os efeitos do pacote de maldades, equilibrar e fazer com que a população possa ser a grande beneficiada. E que não deixemos de fazer a fiscalização necessária do passado, das apurações necessárias para se penalizar a quem realmente merece ser penalizado. E eu tenho certeza, quem merece ser penalizado, quem não merece ser penalizado é o servidor, mas merece ser penalizado todo e qualquer agente público que errou ao fazer do dinheiro público algo que era pessoal e que errou ao estabelecer uma política de austeridade que não deu certo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.